Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus, né? E depois a vocês que estão chegando aqui no canal, você que é nova, inscrita, você que está aqui comigo faz tempo já, né? Que está aqui comigo me acompanhando no meu canal, nos meus vídeos. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, em nome de Jesus. Gente, hoje eu vou gravar um vídeo a pedido de uma querida aqui do canal. Ela falou pra mim assim, grava um vídeo com o seu esposo fazendo janta. Aí eu combinei com ele hoje, ele, né? Hoje é sexta-feira, gente. Meu esposo está ali, ó, fazendo uma jantinha pra gente. Dá um oi ali pra galera. Tudo bem? E o que que eu vou fazer? Nós temos aqui, gente, um... uma perguntinha de um vídeo que eu fiz aí valendo um brinde surpresa, que era pra vocês fazerem uma perguntinha pra mim. Então, eu tenho... aqui, ó, tá marcado. Eu marquei, né? Peguei tudo lá, né? Do vídeo, as perguntas. Tenho aqui oitenta e uma perguntas pra vocês. Oitenta e uma perguntas pra vocês, não. Vocês fizeram pra mim. Então, tem gente que repetiu as perguntas, tem gente que fez aí várias perguntas pra mim. Gente falando nisso, eu erguei meu braço, que eu lembrei que eu esqueci da minha tipóia. Peraí que eu vou lá pegar. Pessoal, fui lá, né? Pegar aqui a minha tipóia, gente. Eu esqueci, tirei, né? Pra tomar banho e esqueci de... acabei esquecendo de pôr. Então, tá aqui pra quem, né? É... tá aí, me acompanhando no canal. Sabe que eu tô com o meu braço engessado até o dia 19 de julho. Então, eu tô assim. Então, eu coloquei a tipóia aqui porque a doutora falou que eu tenho que ficar com o meu braço assim pra assim. Então, tá aqui. Então, gente, vamos lá a nossa... eu tô com a lista aqui das perguntas. Meu esposo vai continuar fazendo a janta e eu vou aqui fazendo a pergunta e nós vamos respondendo junto. Eu quero dividir essas perguntas aqui pelo menos nos três vídeos, tá? Pra não ficar algo assim muito cansativo pra vocês aí ficarem assistindo um vídeo muito longo. Então, eu vou fazer aqui a nossa primeira pergunta. Primeiro de tudo, a perguntinha eu vou fazer pra ele. O que você tá fazendo de jantar hoje, lindo? Eu sei que o povo tá querendo saber. Tô fazendo... vou fazer músculo... Músculo... De panela, né? E com batata. Olha lá, músculo com batata. Já temperei o músculo com os meus temperos, sal, pimenta do reino. Chimichurri. Chimichurri, um pouquinho de curry. Alho. Tempera, é. Tempera, é. E vou começar a dar uma selada na carne e depois eu vou colocar a batata e colocar na pressão aí por uns 10, 15 minutos. Tá. Então, vamos lá. Primeira perguntinha, gente, ó. Tem pergunta aqui que é de pessoas assim... Perguntas repetidas, mas eu peguei de acordo com o que foram falando lá pra mim. Eu fui escrevendo aqui. Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Quem fez foi... Ivanir Galafassi, do Kesley. Ela pergunta assim, ó. Onde que vocês se conheceram e foi amor à primeira vista? Eu respondo primeiro ou você, Elinda? Eu começo primeiro. Gente, é o seguinte. Esse tipo de pergunta aqui não é igual aquele outro que nós fizemos que chama a tag do casal. Que tem castigo, essas coisas. Esse aqui não tem castigo, tá? A gente vai responder e vamos ver aí se a gente consegue responder tudo aí pra vocês, o que vocês perguntaram. É o seguinte. Quando eu conheci o meu esposo, não foi amor à primeira vista, tá? Eu não sei da parte dele. Depois ele fala. Só que eu era assim, né? Eu falava pra ele assim... Eu tava decidida, né? Em arrumar uma pessoa, um namorado, um marido, pra casar e morar nessas cidades que eu moro hoje. E eu me simpatizei com o meu esposo. Quando nós saímos juntos, né? Primeira vez, nós conheci um pouco dele. Depois no outro dia nós ficamos juntos, né? Conversamos bastante. Saímos, foi bem legal. Depois de uma semana ele foi pra São Paulo atrás de mim. Então eu morava em São Paulo. E ele foi na minha casa. E a gente se comunicava naquela época com cartas. Então era carta, ele mandava carta, eu mandava. Era assim. Que a gente se via cada 15 dias ou uma vez por mês. Como eu trabalhava em farmácia, sempre tinha plantão. Então quando eu trabalhava de segunda a segunda, então nem eu vinha pra cá, porque ele morava nessa cidade. E nem ele ia pra São Paulo. Porque eu tava trabalhando, não adiantava ele ir. Quando passava a outra semana, aí ou eu vinha pra cá ou ele ia pra lá. Então nós ficamos assim durante nove meses. Nós namoramos e noivamos. Menos de nove meses nós estávamos casando. Com quatro meses de namoro nós noivamos e depois nós casamos. E foi assim. E o amor, né? Ele, lógico, ele veio antes do casamento. Já amava ele, lógico. Era, assim, o amor por ele. Era ele que eu queria que fosse o meu marido. Então não foi amor à primeira vista. Mas depois veio o amor, tá? Fala você agora, lindo. Pode ir cozinhando aí, falando. Gente, ele não pode parar ali que ele tá pondo a comida no fogo, tá? Pra mim foi tipo amor à primeira vista. Porque tanto que eu, na mesma semana, eu já fui atrás dela em São Paulo. Na outra semana eu fui atrás dela em São Paulo, já mandei carta. Eu gostei dela. Só que como depende dos dois, tem que depender dela. E ela começou a ser convencida, né? A gostar de mim também. Porque o que eu fiz de ir atrás, né? Ele provou, né? Eu, pra mim ela era diferente. Eu gostei dela porque ela era bem diferente do que eu já tinha conhecido. E ela foi gostando de mim. Tanto que você vê que eu tô aqui cozinhando. Tem mulher que fala assim de marido que cozinha é um anjo, né? Então eu sempre fui a pessoa que agradei ela. Então ela acabou gostando bem de mim. Verdade, verdade, gente. É a mais pura verdade. Ele é muito assim, de agradar mesmo. Tem gente que vai assistir esse vídeo aqui e vai me, né? E vai ficar do lado dele. É, até imagina. Gente, ó, vamos lá pra segunda perguntinha. Quem fez a segunda perguntinha foi... Eu peguei assim, não foi a primeira, só foi a primeira, a segunda... Eu fui pôndo em ordem, tá? Primeira, segunda, terceira perguntinha. Segunda pergunta foi a Marise Cote, tá? Pastora Marise Cote. Ela pergunta assim. Qual dos dois... Deixa eu pôr o caderno aqui, senão eu fico fora da câmera ali. Ó, ela perguntou assim. Qual dos dois tem seu devocional diário e quem compartilha o devocional? Pode responder, irmão. Agora você responde o primeiro. Eu acho que é eu. Eu que tenho devocional diário. Todos os dias eu levanto, eu preparo, eu pego o devocional, eu começo a ler, a meditar, eu escrevo e compartilho num grupo da igreja, compartilho com alguns amigos. Depois que o meu celular foi clonado, eu perdi uma lista lá e acabei parando de mandar pra muitos amigos. Mas eu que faço o devocional diário. E aí eu... Então vamos lá. Eu sou mais crente aqui. Tá brincando, viu, gente? Eu sou igual a ele. Ó, deixa eu falar algo aqui. A terceira pergunta, quem fez foi a Marlisen Santarém. Pergunta para o senhor Milk. No que ele ajudava mais em casa quando as crianças eram bebês? Ela pôs assim, ó. Se a resposta for não, quero ver ele pagar prenda. Só que ele tem uma resposta legal e eu quero que ele fale o que ele fazia quando as crianças eram pequenas pra me ajudar. Pode falar, Lino. Eu não via? É. E agora? O que você fazia pra me ajudar quando as crianças eram pequenininhas? Ah, eu que tinha o cabelo deles. Trocava? Trocava pra levar pro banheiro pra escolher o dente. Sim, que eu queria... É, que dá pra vender. E trocava de roupa. Apesar de escolher a roupa, deixar eles preparadinhos, era eu. Eu sempre fui assim, gente, ó. Eu nunca fui assim... Tudo eu, tudo eu. Eu nunca fui assim de... Como é que se diz? É... De ficar mandando o marido cuidar de filho. Eu nunca fui assim de querer que o marido... Eu nunca troquei uma prova. Tipo assim, responsável. Ah, você tem que fazer isso, você tem que levantar de noite, cuidar do filho, é dos dois e tal. Como eu não trabalhava fora, eu não achava justo ele ter que ficar levantando de noite, cuidando de filho, Chegar do trabalho, é... Ter que ficar dando banho em criança. Eu... Ele chegava de serviço, as crianças estavam tudo tomando banho, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Quando a gente ia pra igreja, eu dava banho nas crianças, né? Ele nunca trocou uma fralda das crianças. Nunca. De nenhum dos três. Nem dos netos, de nenhum. Porque era uma coisa que eu achava que não era legal, é... Ele ficar trocando as crianças, eu não achava legal. Era uma coisa minha, né? Mas ele fazia o quê? Quando a gente ia pra igreja, que as crianças eram pequenininhas, eu dava banho neles, né? Colocava roupinha ali, tal. Se era menina, colocava ali uma calcinha, um menininho, uma cuequinha. E separava as roupinhas e dava pra ele. Ele falava assim, ó, ele põe essas roupinhas aqui dele, os calçadinhos é esse, a meinha é esse. Então, ele arrumava, penteava o cabelinho. Tanto quando a gente, quando a gente ia pro culto à noite, e quando a gente ia pra escola bíblica, de manhã. Então, ele que arrumava as crianças pra mim. E ele ajudava nessa parte. Que era, eu achava que já era de grande, que nem diz os antigos, de grande valia, né? Ele ajudar eu nessa parte. Então, isso era coisa nossa. Assim que era que a gente fazia. Agora aqui, vamos lá. Ah, e na educação das crianças também, às vezes, quando era pra corrigir uma criança ou alguma coisa, era ele. Durante o dia, eu passava tudo que tinha acontecido. Se ele tinha que corrigir, ele corrigia. Se ele tinha que conversar, ele conversava. Então, era com ele. Não que eu não fazia nada, mas era com ele. Vamos lá pra quarta pergunta. E Deusa Santos, você chama seu marido de lindo e tem alguma pessoa no canal, chama ele de lindo. Você ou ele se incomoda com isso? De jeito nenhum, e Deusa. Tanto que um dia que nós nos encontramos com a professora Edilene, lá em Limeira, tava eu, meu esposo, ela e o mozão dela. E ela chama ele de lindo e eu chamo o marido dela de mozão também. Às vezes eu vou falar alguma coisa com ela assim, né? A gente conversa no WhatsApp, alguma coisa. Eu falo, e o mozão? Ou alguma coisa que ela comenta, meu? Sempre pergunto pra ela, né? E o mozão? E meu marido também fala. E ela chama meu marido de lindo também. Então, eu não incomodo. Tem gente que chama ele de lindo pra tirar um sarro. Ah, lindo, lindo sou eu, né? Às vezes eu chamo ele de lindo perto das pessoas. As pessoas, ah, tá me chamando? Né? Porque tira um sarro. Mas é assim, faz muitos anos, né? Que eu costumei chamar ele de lindo. Eu sou o Rodrigo Hilbert desse canal. Ah, tá. Eu cozinho. Eu faço as coisas. Faço muitas coisas. Então, eu sou praticamente o Rodrigo Hilbert. E eu com a sua, nunca tivemos ciúme um do outro. Nunca. Não mesmo. É, já tem um pouquinho. Não comenta o casamento. Ela tem umas coisas assim de território, né? Tipo assim, vamos supor. Se eu, à vez eu cometo alguma gafe. Já uma vez eu comentei uma gafe de elogiar uma pessoa, assim e tal. Mas é tudo gafe. Porque ela quer manter o poder, né? Não, não é isso não. Mas ciúme. Não é? Mas ciúme mesmo nunca. Nunca tiver um ciúme um do outro. Eu não tenho ciúme dela e nem ela tem ciúme do outro. Não é assim, gente. As mulheres aqui vão me entender. É tipo de um cuidado que eu tenho com, assim. Vamos supor. Marcação do território. Gente, não. Eu quero dar um exemplo pra vocês. Vocês vão me entender. Uma vez, eu tenho a minha irmã, né? Ela já é falecida. Ela precisava arrumar o cabelo dela. Eu concordei, lógico. Nós chegamos na casa dela. Ela tava assim com o cabelo muito ruim, né? Bem assim pra baixo. Ela tava meio doente e tal. E o meu esposo falou pra ela assim. Você tem que pintar esse cabelo. É minha irmã Lourdes, tá, gente? Você tem que pintar esse cabelo. Tá legal. Vou fazer um corte e tal, né? Ela mesma queria fazer isso. Só que ela tava num momento sem condições de fazer isso. Aí meu esposo falou pra ela. Vai lá que a gente paga pra você. E minha irmã foi. Cortou o cabelo. Tão ajeitada nela lá. Ficou bem elegante. Essa aqui chegou pra ela e falou assim. Nossa. Nossa, ficou lindo o seu cabelo. Ficou mais bonito que o cabelo da Su. Mas com uma coisa assim ele deve ter falado. Beleza. Mas ele quis tão elogiar, né? Que ele exagerou. Daí eu peguei e falei assim. Daí eu falei assim. Ô Su, por que você não faz o cabelo assim também? Isso, isso. É, ele falou isso pra mim. Você vê? Marcação de território. Aí eu peguei e falei. Mas ele fez isso pra zoar comigo, né? Daí eu peguei e falei pra ele assim. Aí, aquela risadinha meio amarela assim, meio estranha, né? Daí eu cheguei em casa e falei pra ele. Falei, devia ter falado assim comigo. Quando ele fala alguma coisa, eu sempre falo. Devia ter falado assim comigo na frente dos outros. Na frente da minha irmã. Vai falar isso pra minha irmã? Na frente dos outros. Ele, não, tava brincando sua. E ele vem com aquele monte de esculpa. Eu sabia que era brincadeira. Só que eu sempre falo pra ele assim, ó. Você nunca chega numa mulher que não seja sua filha ou uma sobrinha. E chega numa mulher assim, vamos supor, uma mulher estranha. Chega e fala, nossa, como você tá bonito. Seu cabelo tá bonito. Nossa, como você mudou. Falei, nunca faz isso. Isso aí, gente, é ética, tá? Serve aí pros homens que estão ouvindo isso daí. Os elogios têm que vir pra sua esposa, pra sua filha, uma sobrinha, a mãe, uma irmã. Agora, uma pessoa que não tem nenhum vínculo sanguíneo com a gente, a pessoa mudou. Ai, mudou. Não. Falei, você ficou bem assim. Nossa, ficou bem escorte. Mas não, nossa, como você ficou bonita. Lógico que ele nunca fez isso. Mas é um alerta que eu dou pra ele. Então, isso aí é algo nosso. Nosso. Então, vamos lá pra quinta pergunta. Irene Garrido fez uma pergunta assim. Como eu... Quando... Não. Quando e... Como e quando você se tornou uma profissional do crochê? Irene, eu me tornei... Nós vamos tentando ser profissional todos os dias, né? Mas faz quarenta e... Eu tinha dezessete anos. Quarenta anos que eu me tornei uma crocheteira. Mas uma profissional mesmo, pra fazer as coisas bonitinhas e tal. Quantos anos, mais ou menos? Uns vinte. Antigamente, gente, nós fazíamos crochê. Não tinha internet, não tinha o YouTube pra gente assistir. Ah, deixa eu pegar uma fotinha aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Pessoal, ó. Irene, você que fez a perguntinha, né? Então, hoje em dia, os meus crochê eu vejo até que é um pouco melhor. Porque a gente pega bastante videoaula no YouTube, né? Pega ali as modelos. A gente tenta fazer e tal. Antigamente, gente, eu fazia tapete, os crochê. Eu acho que a maioria, né? Quando não tinha a internet. Começava um tapete e não sabiam onde terminava. Terminava ele, mas não tinha que ir negócio de ponto baixíssimo. Pra você fechar a carreira e começar em outro. Esses daqui, gente, são os tapetes meus. Eu fazia assim pra mostrar pra minhas clientes os meus tapetes que eu tirava. Eu fazia assim os meus tapetes, ó. Era desse jeito assim, ó. Fazia mais era tapete branco, né? Cru. Tem aqui um coloridinho aqui em cima. Então, era esses modelos assim que eu fazia. Eu não lembro que se tinha final aqui nos meus tapetes. Mas, esses tapetes aqui, ó. Faz, acho que uns mais de 20 anos que eu fiz, né? Era uns tapetes que eu... Tem uns aqui que eu tenho, ó. Eu tenho esse aqui até hoje. Cadê? Era esses modelos aqui, gente, que eu fazia. Hoje, eu me considero uma profissional do crochê. Por quê, gente? Eu faço o meu crochê, eu tento fazer ele da melhor maneira possível. Quando eu erro um ponto, eu desmancho, eu vou até conseguir fazer ele pra ficar perfeito. Né? A gente aprende todos os dias. Não é de um dia pro outro que a gente chega à perfeição. É desmanchando e fazendo o que você aprende. E foi assim comigo. Então, hoje eu me considero uma profissional do crochê. Né? Não sou a das maiores, das... Mas, eu... Quando eu faço, eu gosto de fazer bem feito. Então, espero que eu tenha respondido. Tá, Irina? Sua perguntinha. Vamos lá. Sexta pergunta. Joana Amorim. Quem pediu quem em casamento? Qual dos dois demorou mais no... Qual... Quem pediu quem em casamento? Qual dos dois demora mais no banho? Ela fez duas perguntas aqui em uma só. Vamos lá. Eu vou responder primeiro. Quem pediu quem em casamento? Foi assim. Quando nós começamos a namorar... A gente tava namorando e tal, né? Ele ia lá em São Paulo. Eu vinha pra cá. Ficava na casa da minha irmã. A gente passava no final de semana junto. Depois, domingo... Segunda-feira de madrugada, eu ia embora, né? Pegava ônibus. Mais de três horas de viagem. Ia embora. Nove horas tinha que entrar no serviço. Na segunda-feira. Ele morando aqui. Depois, ele ia pra lá no outro final de semana. Depois de quinze dias, ele ia. Aí, domingo à noite, ele vinha embora, porque ele tinha que trabalhar na segunda. E a gente não conseguia tanto ficar longe um do outro, né? E teve um dia que ele foi na minha casa. Isso aí assustou ele e acelerou mais dele a casar. Ele chegou na minha casa. Eu tinha um guarda-roupa de duas portas e algumas gavetinhas. Uma parte do guarda-roupa era cheinha de enxobal. O que eu tava fazendo, né? Pra casar aí com uma pessoa que, graças a Deus, Deus tirou do meu caminho. Né? Tava fazendo enxobal, gente. Tinha muita coisa, muita coisa. Quando ele viu aquilo, ele assustou. Ele falou assim, Ah, eu quero casar, mas não agora. Eu falei, é beleza. Só que eu não tô namorando pra perder tempo. E eu quero namorar pra casar. Tipo assim, ou casa ou sai fora. Foi mais ou menos assim, né, lindo, que eu falei? Foi. Foi mais ou menos assim. Ou vamos casar ou sai fora. Eu não quero... Gente, eu tinha namorado quase três anos com uma pessoa fazendo enxobal, quase pra ficar noivo, pra casar e, graças a Deus, aconteceu umas coisas que Deus tirou do meu caminho. Aí foi quando eu tava decepcionada do serviço, muito triste, pedi pro meu patrão, senhor Orlando, deixa eu passar uma semana de pedras lá no interior, na casa da minha irmã e tal. Nunca tinha tirado o pé, cinco anos de pedra, eu tinha tirado cinco anos de serviço, patrão pegou e me deu uma semana, que foi quando eu conheci ele. Só que até então eu falei pra ele, assim, eu não quero namorar com ninguém dessa cidade. Quando eu vi, já tava envolvida dessa vez. É assim que acontece, né? Aí, voltando aqui o assunto. Aí, ele pegou e pensou, né? Poxa, se eu não casar com ela, vai sair fora, né? Então, eu não vou perder ela, não. De repente, gente, esse cara me manda uma carta. Fala... Ou ligou, não lembra agora. Ele tinha uma carta, ele tinha uma carta, ele tinha uma carta, ele vendeu a carta dele, ele deu entrada num dormitório, uma geladeira, uma mesa com quatro cadeiras, e, é, foi isso que ele comprou. E um sofá, parece, não lembra agora. O colchão, não? Não lembro. O dormitório, é, foi sim, que era aquele dormitório que a cama era embutida na cama. A cama era embutida no guarda-roupa. O cara já tinha comprado as coisas, aí, nossa, pensa na alegria da pessoa aqui, né? Ó, e ele vai casar, ele quer casar. E o pai dele tinha uma casinha nos fundos que era alugada. O pai dele pediu a casa pro inquilino, reformou a casa todinha, porque eu falei assim, ó, ó, se não colocar forro ou alguma coisa nesse, nessa casa, eu não vou morar aqui, não. Porque a casa era de telha, e eu morria de medo de largatixa. Morria não, né, gente? Modo de dizer, eu tenho até hoje, pavor de largatixa. Mais do que depressa, o pai dele pediu a casa pro inquilino, forrou todinha a casa com aqueles forrinhos, trocou janela do quarto, janela da sala, trocou porta da sala, reformou todinha a casa. A minha casinha parecia uma casinha de boneca quando eu casei. Tudo bonitinho, as coisinhas brancas com vermelho, tudo lindinho. Aí, né, o cara quis casar, e hoje, que nem esse ano, vai fazer 37 anos de casados, para a glória de Deus. Então, gente, então tá aí a perguntinha, e o que que a outra perguntinha que ela perguntou? Ah, eu acho que nem um dos dois eu acho, né? Ou seja, ela demora um pouco mais. Não, eu demoro, gente, quando eu vou lavar meu cabelo, aí eu demoro mais. Mas quando eu não vou lavar meu cabelo, porque eu não lavo meu cabelo todo dia. Não sou dessa, da vida inteira eu fui assim. Eu lavo meu cabelo duas vezes por semana, que é de quarta e de sábado ou domingo. Então, é assim que lá. Só que como o meu cuidador, né, pra ele não ficar ali, porque tem que lavar, secar, então a gente lava ali uma, ou, às vezes duas vezes por semana. Mas, às vezes, até uma vez por semana, ele tá lavando meu cabelo. Então, ele cuida bem de mim, tá, gente? E, então, acho que, os dois. Eu, quando eu não lavo o cabelo, é rapidinho. Eu entro no banheiro, tomo o banho, meu banho ali, pronto. Então, acho que os dois, é a mesma coisa. Quando eu tomo banho junto, a gente demora um pouco mais, também, gente. Dobre o tempo, né? Ó, é aqui. Deixa eu... Gente, releva aí essa... Sei que ele falou, viu? Vamos lá. Paulo César Duquesne. Ele perguntou, quem foi que escolheu os nomes dos filhos? Fui eu. Ó, Paulo. Quando eu tava grávida do meu... Da minha menina... A minha menina ia chamar... Eu gostava do nome Natália. Só que tinha um amigo do meu esposo, que ele tinha mania de ir em casa. Eu tinha falado que ia ser Natália. Ele falava assim pra mim, por que que não coloca filtro, então? Porque Natália é tipo uma... Um filtro, né? Que a gente chama ela de... Talha. Como é que chama? Talha. Põe água, Natália. Natália. Põe água, Natália. Então, ele ficava tirando um sarro da gente com isso daí. Daí eu falei assim, ah, não vamos colocar esse nome, não. Seu primo aí fica só tirando um sarro do nome. Vamos, vamos. Escolheu. Aí nós escolhemos Monique. Não, não. Era que nome? Aí você queria... Você tinha... Chegou a projetar e colocar de Juliana. Até de Juliana. Eu escolhi Monique, porque eu era fã da Monique. Não, não foi por causa da Monique Evans, não. Era assim. Só tinha Monique Evans que fez esse nome. Mas não era. Não era por causa dela, não. Aí eu falava, não. Ela gostava do nome dela, da Monique Evans. Aí nós concordamos, porque não tinha quase ninguém com o nome Monique. Aí nós colocamos o nome dela, Monique. Do Renan, eu gostava muito desse nome, que tinha um pastor em São Paulo, que meu cunhado sempre falava. Pastor Renan, pastor Renan. E eu achava bonito esse nome. Daí eu gostei. Ela concordou em colocar Renan por causa disso. Mas eu escolhi Renan, porque tinha um jogador de vôlei, da seleção de vôlei, de 85, mais ou menos, que era o Renan. O Renan era um time, o Renan, o Bernan, o Montanaro, o Bernardinho, o Xandó, eram esses caras. Então, eu escolhi Renan. Ela concordou com o Renan. Tá. Agora, o Davi, quem escolheu o nome dele, foi o irmão dele, o Renan. Que quando eu estava grávida do Davi, ele falou assim, ah, vamos pôr Davizinho. E aí ficou, Davizinho, Davizinho, aí o irmão dele que escolheu o nome dele, Davi. E a gente amou esse nome, né? Porque Davi significou bem amado. E, então, esse foi o nome que o irmão dele colocou nele. E nós amamos, né? Gente, tá quase dando 30 minutos de vídeo. Eu vou fazer até uns 35 minutos. Eu vou responder aqui mais duas perguntinhas pra inteirar 10. Gente, muita pergunta. Inteirar 10. Daí vocês falam pra mim depois, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, que na próxima pergunta a gente faz de novo, assim, ele fazendo comida ou... A gente responde aqui. Ou eu vou continuar respondendo aqui, sem ele estar fazendo a comida, tá bom? Depois a gente coloca aí no canal. Então, vamos lá. Vou fazer só mais uma perguntinha aqui. Ingrid Pacheco perguntou assim. Quem já comeu doce escondido? Quem já comeu doce escondido? Alex, para. Quem já comeu doce escondido? Quem aí nunca? Que atire a primeira pedra. Você comeu doce escondido? É. Você comeu doce escondido? Comi chocolate, né? Você comeu escondido? Seu chocolate, do Davi, do Renan. Ah, se era chocolate, então ela comeu escondido, olha, tá acontecendo agora. Foi, gente, eu... Eu nunca comi escondido. Nós fomos fazer compras, sempre que eu fazia compra, como era eu, meu esposo, o Renan e o Davi, a Moniquisa tava casada. Eu comprei três barras de chocolate, aquela grandona. E eu não lembrei de dar pros filhos. Eu peguei e comi as três barras. Comi quase assim de uma vez. Eu era muito socólatra, eu era assim demais, demais. Às vezes eu passava tanta vontade de chocolate, que meu marido tava trabalhando, eu mandava uma mensagem pra ele, mensagem não, porque naquela época não tinha o WhatsApp. Eu ligava, falava assim, lindo, traz um chocolate pra mim, um soufflé. Era soufflé que eu gostava. Na hora ele trazia, não trazia um só, ele trazia dois. E era... Eu não sei se era porque... Foi antes da menopausa, né, gente? Então a gente tem muita vontade de comer chocolate. Então, mulherada aí, quando vocês estão naqueles dias que você fica com vontade de comer chocolate, é porque você tá naqueles dias lá, então dá vontade mesmo. Então eu sempre tinha aquela coisa assim, que se eu não comer chocolate, não sei o que ia acontecer comigo. Ia dar um... sei lá. Então, eu já comi escondido. Ele eu não lembro não dele ter comido alguma coisa escondida dos filhos, não. Então, vamos, gente, pra décima pergunta. Não, agora é nove, nono. Eveline Perdomo perguntou. Quais dos dois demoram mais para se arrumar quando vão sair? Gente, eu acho que empata, viu? Às vezes eu tô pronta e ele não tá. Nunca, nunca, nunca. Sim, sim, sim. Não, 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 não. Davi, é verdade ou não? Não, não, nunca. Pra mim sempre é mesmo... Às vezes eu tô pronta e seu pai não? É menos da metade do tempo, menos da metade do tempo. Não, demora, quer dizer assim, demorar, é lógico que eu demoro mais. Mas, às vezes eu fico pronta primeira do que ele. Então, quem demora mais é lógico, né? Pra sair é eu. Porque tem que passar um batom, tem que dar uma ajeitada, né, gente? Tem que pôr um brinco, pôr um... Brinco, tô sem brinco. Tem que, né? Tem que se ajeitar, ficar bonitinha. Aí, acho que eu demoro mais. Agora, pra... Às vezes eu tô pronta já e ele ainda não tá. Então, vamos lá. Décima pergunta pra gente encerrar. O Clayton fez a décima pergunta aqui. Quais as cores preferidas de vocês? Quais são as cores, lindos? Será? Será que tem alguma cor preferida, gente? Ó, a minha cor, gente. Eu tô de blusa... Deu coincidência. Eu tá de blusa vermelha hoje. Eu gosto... Lógico que eu gosto de roupa vermelha. Na cozinha eu gosto de vermelho. Mas eu gosto de preto. Eu amo uma roupa preta, uma blusinha preta, vestidinho preto. Eu amo preto. E você, lindo? Que cor você gosta? Eu gosto de preto. Você gosta de preto? Eu gosto de preto. Eu gosto de prata. Eu gosto de dourado. E branco? Não. Não muito, né? Preto, prata e dourado. Isso. Então, gente, ó, essa foi a décima pergunta. Então tá respondida aí, tá, Cle? Agora, gente, o que que vai acontecer? Nós tem mais... Gente, tem mais... A voz de branco também, sim. Eu sou corintiano. É. Preto e branco. Não, eu... Se for assim, eu gosto do verde por causa do Palmeiras também. Né? Porque eu sou palmeirense. Ele é corintiano. É a diferença que você é também. Eu sou palmeirense. Quem falou do verde. Gente, agora eu vou encerrar esse vídeo que ficou muito longo. Depois a gente faz um vídeo aí só respondendo as perguntas. Embaixo vai ter mais alguns vídeos ainda, gente. Então responde aqui, ó. Eu vou colocar em tempo real esse vídeo hoje no canal pra vocês. Vocês já respondem aí embaixo. Se vocês querem continuação desse vídeo, a gente faz continuação aqui. E eu vou colocar em outro dia aí no canal. Tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui. Esperar a janta ficar pronta. Pra eu mostrar a janta pronta pra vocês. E depois a gente volta aí. A carne de panela tá na finalização. Terminou tudo já ou não? Tá faltando dar uma finalizada na câmera. Eu vou dar uma pausa aqui. Vou virar a câmera aqui pra mostrar a janta dele ali. Tá bom? Gente, olha aqui, ó. A carne dele de panela. Ó. Aqui. Aqui o arroz. E o feijãozinho está na... Micro-ondas. Micro-ondas. Pera aí que já que a gente mostra aqui finalizado. Gente, ó. O feijão tá pronto aqui, ó. Com bacon. Tá prontinho. E a carne ali também tá quase pronta. Deixa eu mostrar ali pra vocês. Olha aqui, gente, ó. Tá prontinho já, tá? A jantinha. Então, essa é a jantinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso vídeo. E deixa eu mandar aqui pro marido despedir de vocês também. Boa noite, pessoal. Obrigado pelas perguntas, pela atenção. Muito obrigado mesmo. Se inscreva no canal, você que não é inscrito. Coloque um joinha. Compartilha. Deus abençoe a todos. Tchau.